A Qify está fazendo uma mega promoção para os três maiores infoprodutores, os que mais venderem dentro da plataforma. O primeiro lugar vai ganhar uma Lamborghini Huracan, o segundo lugar uma Porsche 911 e o terceiro lugar uma Porsche Boxster. Olha que top, é a oportunidade de você participar, né? Detalhe, não é alugado, não é emprestado, o carro vai ser seu, vai estar no seu nome, tá bom? Então basta você ser os que mais vender aí dentro da Qify, tá? Essa promoção já comecei em novembro, ela dura seis meses. Então vai lá no site da Qify, tá aqui na descrição pra você conhecer, beleza? Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos, vim de BH pra São Paulo pra poder gravar com o Kaique e o Jay Viles, que eu nem sei falar o nome do carro, tá? Esse cara aqui, ó, estando aqui no apartamento dele, ele tá finalizando uma reunião ali. A gente vai mostrar os carros, né? Ele com praticamente 17 pra 18 anos. O cara já tem uma Ferrari, uma Lamborghini, um outro Audi lá, muito puro. Que a gente vai mostrar aqui pra vocês um pouco do review dos carros dele, né? O que ele faz pra ganhar tanto dinheiro, tá? E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Eu vou até esperar você escrever aqui olhando os seus olhos, ó. Tamo junto, se você escreveu. Bora lá, fica até o final, tá? Porque tá muito na hora esse vlogão aqui, mostrar a casa, a estrutura de trabalho dele, os carros, beleza? Vamo junto, bora, bora, acompanha aí. A plaquinha dele aqui, ó. YouTube, fotinha dele. Ó, do nada! Você tá invadindo minha casa aqui, ó. Fala comigo, meu filho. Ela falou que você tava errando e ó, falou que podia entrar, ué. E aí, bom demais ou não? Bora lá, né? Vamos lá, você quer ver os carros, então? Não, vamos mostrar aí um pouco aqui. Pessoal, um fusca aí, um Celta, eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco. Estão gastando um pouco de gasolina, né, Mike? Hoje nós vamos mostrar pra galera aqui. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Graças a Deus, mostra o pé aí. Isso aqui é meus venenos, não pode pegar. Não, pode sim, aqui, ó. Olha só o livro, primeiro. Aí aqui, ó. Um Audi, uma Lamborghini. Nossa, a chave da Ferrari é feia pra caramba, né, velho? Olha. Parece de um carro, de um fusca. 2 milhões e meio num carro, pra ver uma chave dessa. Vou mostrar pra ele aqui, ó. Um review dos carros. Um pouquinho do apartamento dele aqui, rapidão. Não, só pra caminhar desse que eu cheguei, ele faz o mesmo, na hora que eu vendei. Aqui, olha, não, só que eu e o Negão. Vou mostrar o Negão. Ó, cozinha aqui, ó. Piquem, ó. Fazendo um jantarzinho, um almoço aqui, ó. A banana aqui que eu gosto. Fala comigo, meu filho. Como é que você tá? Sou bom demais? Pessoal, esse cara, o Negão, é o filho do Maicon. Ô, bota aí, galera, se a gente parece, ó. Se não, não. Bota aí. O Negão, mas a gente é bonito pra caralho. Pode falar o que quiser, né? Falaram que o Negão é filho do Tiago do Maicon. O Negão tá com mal. Vou mostrar de quem é bia, mas aí tá... Tá produzindo alguma coisa ali, né? Tá bom, meu Deus do céu. Olha lá, no dia a dia, ó, você vê, tudo organizado, ó. Como todo mundo, ó. Jogado assim, normal, tá, galera? Copo de café ali. Vivance. Cadê o Vivance? Não. Café já basta. Tem esse aqui, o banheiro, onde, ó, o Negão caga. Esse banheiro aqui, ó. Não, eu não faço tudo, não. Isso aqui é tudo que um empresário sem frescura precisa. Não tem um milhão de monitor, IPC, não. Questão de tela de não sei lá o quê, não. Não, não. Isso aqui, ó, notebook, internet e já era, entendeu? Cadeirinha pra sentar, acabou. Cadeirinha e acabou. Essa mesa aqui, ó. Olha lá, o livrozinho aqui de queadrinha. Chuma de bola. Olha lá, os livros aqui bacana, hein? Ó, aí, galera, tá vendo, ó? Todo mundo tem uma coisa em comum, ó. Os caras tudo lê. Aproveitar aqui, né? E tudo em inglês, né? Deixa eu ver se tem um vídeo que eu fiz aqui. Tá aqui, ó. Qual que é? Trabalha quatro horas por semana? Não. Ó, o Manac de Naval Ravincante. Cara, o livro desse cara aqui é muito foda. Se alguém quiser aí saber um pouco mais sobre riqueza, desenvolvimento pessoal, sobre como viver uma vida feliz, sendo rico. Muita gente que ganha dinheiro vive uma vida vazia, porque não sabe o que fazer com o dinheiro. E eu ganhei dinheiro muito rápido. Comecei com 15 anos, com 16 já tinha um milhão na minha conta. Então, durante um bom tempo, eu não sabia como viver, como usar do meu dinheiro. Dinheiro não é só pra carro e casa, não, cara. Tem muita coisa que você pode fazer com dinheiro. E eu aprendi muito sobre isso aqui. Educação Franceira e tal. É um livro pra mim, você já lê duas vezes. E eu tenho esses livros aqui. Tem alguns que eu ainda não abri. Os que já estão abertos aqui, eu já li. Mas o fato é que, cara, todos esses livros, é menos de 10% dos livros que eu costumo ler. Eu uso muito audiobook. E eu mantenho a minha pessoa consumindo muito conteúdo. Muito conteúdo. Por quê? Porque eu produzo conteúdo na internet. E eu acredito muito no que o Warren Buffett fala. Quanto mais você sabe, mais você vale. Então, aumentando o meu valor, o conhecimento de valor, mais, eu vou valer. Então, eu produzo mais, ganho mais dinheiro, crio mais empresas, mais negócios. Tudo por aqui. Abre aqui. Mostra aqui. Eu já vi que tinha um negócio ali já. A gente mostra aí o vídeo. Aqui, aqui, uma página de UPR. Aí tá de boa mostrado. Aqui é um produto americano que tá vendendo. Um de emagrecimento. Aí, beleza. Vou mostrar muita coisa aqui. Aqui é um site que a gente usa pra ver os produtos que mais vendem e tal. E aqui, o tempo todo, a minha metodologia de vender em UPR se resume em olhar pro que os amêndores fazem, que tá dando muito certo, aprimorar a ideia deles e vender no Brasil. Então, a gente pega, por exemplo, se o cara tá vendendo, não sei, uma pílula que promete um emagrecimento com base em, sei lá, pimenta. Então, cápsula aqui que tem a pimenta, o pôr de pimenta, que faz emagrecimento, beleza? A gente olha pra essa ideia, a gente olha pros ângulos de margem que ele tá usando, replica aqui no Brasil, aprimorando a ideia dele. Então, basicamente, nós criamos a nova clave. Vamos ver aqui, ó. Olha aí. Tá bom, gente, vai vendo aqui. E é o tempo todo assim. Então, é isso. Meu modelo de negócio é isso. O seu quarto que você trabalha, onde você faz amor, é aqui? É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, é aqui. Opa. Aqui, ó. Vamos jogar, pessoal. Ó, tá a vichinha ali. E aqui é o quê? O closet, né? Closet. Cadê os perfumes? Cadê os perfumes? Abra aí, vai aqui, ó. Mostra pra gente aí. Cadê os roupas, perfumes? Não, eu não gosto do Instagram? Ó, olha aqui, ó. Ué, isso aqui é barato. Mas esse aqui, meu amigo, pesquisa aí, ó. Pesquisa aí, não conheço o nome desse trem. Comprei esses dias. Esse aqui é top também, meu amigo. Aqui pode falar o que for. Menos chamar de pedido. Pronto. Só o perfume pique, hein? Esse aqui eu conheço. Esse aqui é bom. Caralho, o Amília, o Prada. E aí, galera, que usa um relógio falso, mano? Ô, Mike, deixa eu olhar nesse daqui. Galera, fala, Ah, Kaique, mas esse tremolo é desoriginal? Pode filmar bem aí, ó. Isso. O perfume hoje, plantão. Tudo aqui, documentação, bonito. Já falei, cara. Tudo bonito. Aqui, ó. Olha aí. Olha o diferente, meu amigo. E a velha aqui não parou. Acabou de cair mais uma aqui, ó. Upsell dessa daqui. Deixa eu explicar pra eles o que é upsell. Imagina você vai no McDonald's, você pede um hambúrguer, e daí a mulher chega pra você e fala assim, Ô, moço, você quer uma batata e Coca-Cola também por mais 10 reais? Isso é um upsell. É um complemento pro principal. E o que acabou de cair aqui, ó, foi isso, ó. Esse daqui é um produto de emagrecimento, que a gente vende a 147 reais. E esse daqui é um complemento pra flacidez. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela também tem pele e flacidez. Mais uma. Olha, ó. Ao vivo. Então, o primeiro upsell, ao vivo, ao vivo. O primeiro upsell foi de flacidez, o segundo foi de estrias. Porque uma pessoa que quer emagrecer, ela também tem flacidez, ela tem estrias, e dá pra pôr mais coisa. Vamos ver se essa pessoa vai comprar. A gente tem mais uma upsell ainda pra ela ter mais alta estima após tudo isso. Então, é tudo um complemento. A pessoa entra comprando uma coisa e sai comprando um grande coisa. Uma única pessoa me trouxe aqui, ó. 140 reais, mais 60, já deu 200, 160 reais. Um único cliente. E o nosso custo por aquisição, ou CPA, é de 50, 60 reais pra cartão de crédito. Então, nesse caso, a gente gastou 60 reais em anúncios do Facebook X pra voltar a 250. E aí, Mike? Tem que ter opção. Tem que ter opção. Essa opção não dá certo. Esse aqui também é. O que a gente mostra era a hora, ó. Placa de 10 milhões aqui da Keyify. Da Keyify. Nossa patrocinadora, tá? É. A Keyify pica. Caio que tá na Lamborghini. O pai tá no Audi. Aí, esquece, tá? Aí, esquece, tá? Aí, é loucura. Aí, é loucura, tá? Aí, o game é outro, viu, pai? Aí, sim, papai. Aí, sim, meu. O game é outro, tá? Aí, sim, viu? Caralho. O Tanchão foi com a Ferrari, fio. Aí, o Karek tá aqui de levinho, fio. Os pneus me carregando demais. Tá muito jovem. Top. Esse pneus. O Karek é pica, mano. Caralho, meu filho. Respeita. Mas o Karek é gostoso pra caralho. Nossa. Caralho, meu filho. O Karek é gostoso. O Karek é gostoso. O Karek é gostoso. O Karek é gostoso pra caralho. Bom dia, velho. O Karek é gostoso. A Genau. E aí, suspeita. Aí, é venerlar. Vamos lá, vamos lá. Conforme prometido, mostrar os carros do Kaique de Vilesc. Bora? Bora lá. Quantos carros você tem? Essa aqui, essa é a Lamborghini, a Ferrari. E olha, vamos começar por qual aqui? Explicando pra galera o que... Vamos mostrar a Ferrari. Vamos mostrar a Ferrari aqui, olha. Tem um carro que tem um motor forte, tem uns 600 cavalos. Isso daí me custou caro, minha gasolina é forte. Essa aqui custa quanto? 2 milhões. Galera, essa Ferrari aqui, 2 milhões e 600 cavalos. Um carro bom. Tem bastante situação. Hum, legal. Ficou 18 anos. Pegando só uma Ferrari. Olha aí. Como é... Como vocês podem ver, ela não tem teto. E... Ela não tem teto justamente pra eu conseguir... Eu só consegui comprar porque não tem teto. Eu comprei mais barato, entendeu? Sem teto é mais em conta. Aí fechou. Não, não. Os carros são sem teto. Também na Lamborghini sem teto. Porque é mais em conta. O Audi é mais em conta também. Tá apontando metais no teto ali. Sabe? Será que dentro aqui, ó? O que é que abre isso aqui? Tô com cuidado pra não bater aqui, ó. Ó, ó. Macetinho, né? Ô, Mike! Caralho, bateu não, viado. Não bateu não. Bateu não. Olha aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ó, ó, ó. Viu? Solta o dedo. Solta o dedo aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá riscando meu carro aqui, ó. A distância que tava do negócio. Caraca. A distância que tava. Olha. Olha que top esse painel aqui, hein? E agora é pra sair, hein? Caralho. Ai. Segura a porta aí. Pegou uns quilos aí, mano. Segura aí. Ai. Nossa. É complicado. Ó. É isso aí. E essa aqui, ó. Lamborghini o quê? Galargo. 1980. Mentiroso. Olha aqui. É um carro top, mas ainda assim, Ferrari, não tem como, né, velho? V8 aspirado. Só tem um V10. E tem até mais potência que a Ferrari. Essa aqui não anda igual ela. Não anda? Hã? Anda igual ela? Cara, eu acho que ela não importa mais. Tá? V10, né? É bonito, viu, galera? Olha. Como é que é? Eu descobri um botão nela que esse dia é chamado veneno. Mostra aqui, ó. Sport. Botão veneno. Mas também tem aí um botão que eu aperto aqui que ela vira um Corsa, ó. Botão Corsa. Aí já era. Aí já era. Aí já era. Tem uma distração no carro. Não, ó, ó, ó. Já era perto aqui, ó. Ó. Pode vir. Já muda na hora, hein? Estamos no condomínio aqui, não pode acelerar muito. Caralho. Fechou o carrito. Parei, não pode parar só pra ficar bem. É só, né? Mas... Aí... Além dessa Lamborghini também tem esse áudio. É difícil ficar sem um SUV, né, meu irmão? Tem que ter, né? É um carro grande pro dia a dia, né? Dia a dia, cara. Caralho, irmão. Essa pinça aqui pra esse... Caralho. E detalhe, já encostou a roda de vários lugares lá, ó. Que bom, velho. Olha. O bicho é bracinho mesmo. Na verdade, esse daí quem fez foi o Sanchão, velho. Ah, foi. Eu, quando tava viajando pra fora, eu tinha que deixar o carro emprestado pra ele, né? Porque ele tava meio... Emprestado ainda. É, meio duro, assim, meio sem dinheiro. Daí eu tinha que emprestar pra ele. Aham. O cara é um braço de quiabo, velho. Caralho, velho. Olha aqui, galera. O que que ele arrumou aqui, velho? Aqui, ó. Se você ver aqui, tá faltando a metade do pneu aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos conferir. Olha, as roda tudo espada, velho. Olha lá. Essa aqui tá também. Vamos conferir aqui, ó. Caralho, Kaique. Você tá arrumando, viado. Caralho. Olha esse aqui. O que que você tá arrumando, meu filho? Ó. Esse aqui foi aquele que eu vim pilotando. Mostrar pra vocês um pouco do painel aí, ó. Esse aqui tem quantos cavalos? Sei. 600, eu acho. Correto? Não é o Audi Q8, não, pessoal. O Audi Q8, é um Sport. Mais limitada, né? É, ele é tipo a mesma vibe da Urus, cara. A Urus também tem 600 cavalos. Liga a Ferrari lá pra gente. Só a Ferrari. É, galera. Tem pra te motivar, ó. Porque o jovem aqui, com 18 anos, já tem 3 carros avaliados aí. Que dá uns 6 milhões, né? Caralho, o que é isso, velho? Caralho. Jogou a chave da Ferrari. Olha onde que ela caiu aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, velho. Os caras são muito... A brincadeira desse cara aqui é bem sadia, né? Olha lá. Jogou a chave. Olha o que que fez aqui, ó. Vou ter que comprar outra. É, Sanchão. Vou ter que comprar outra. Não presta mais. Olha, a chave da Ferrari é feia, viu, velho? Feia. Feia pra um cacete, né, Sanchão? Caranga do Sanchão. Caranga do Sanchão ali, ó. Com cuidado que eles fazem pra não encostar. Não encostei. Não encostei. Ah, mas não tem que ter muito amor também, não. É um cavalo. É nosso, né? Ficar muito apegado também. Ficar muito apegado também. Ficar muito apegado também. Muito apego também não dá, não. Não dá. E aí? Ficar muito apegado também. Ficar muito apegado também já está. Ficar muito apegado também deoston. Caralho, normal, normal Você ir no Marteirinho de Ouro resolve tudo Eu acredito que... Qual que é o seu segredo pra ter esse carro Tão novo? Não é que existe algum segredo, é que você tem que conhecer algum modelo de negócio Então No meu caso eu escolhi vender produtos licenciados E Foi só isso Identifiquei esse modelo de negócio, comprei o direito de revender Produtos americanos, traduzido no português E vendi no Brasil Esse é o modelo de negócio que eu escolhi pra ficar rico Começou com quantos anos? Comecei com 15 Mas você também pode escolher dropshipping, e-commerce Afiliado, sei lá, comprar leads Você pode fazer um milhão de coisas O ponto é que você tem que escolher alguma coisa até o fim Aí então... Do jeito que você vai mexer com várias coisas, tem que ter o foco, né? Eu escolhi o mercado de PLRs E fui até o fim Eu não fui testando várias coisas, ou seja, pulando de galho em galho E eu acho que esse é um problema De muita gente que começa no mercado e não tem sucesso O cara começa, fica tentando um milhão de coisas E daí nada dá certo e ele só... Mas por você ser diferente O que você vê que, pô, eu sou mais foda, eu fiz isso O que você acha que é ambição, obcecado, o que você fez? Eu sempre pensei na maneira mais inteligente de fazer as coisas Então, ao invés de, por exemplo, passar 12 horas no computador escrevendo copy Eu passava várias horas entendendo como contratar um bom popwriter e onde encontrá-los Então, sempre foi sobre a maneira mais inteligente de fazer uma determinada atividade E, então, por exemplo, Lamborghini, Ferrari, Audi, não teriam vindo se eu tivesse sido só mais um que... Ah, eu vou trabalhar com marketing digital No caso, eu trabalhei, mas eu pensei assim, eu quero trabalhar pra ser o melhor, o cara mais inteligente, o cara mais esforçado, mais intenso Em tudo que eu faço Então, assim, eu tenho altos resultados em tudo que eu faço Eu tenho empresa de PLR, a gente fatura um milhão por mês Eu tenho empresa de lançamento, é oito dígitos cada lançamento Eu tenho empresa de software, avaliado em 12 milhões de reais Então, tudo que eu faço, a gente se dedica e tenta entender qual é a maneira mais inteligente de executar aqui na tarefa E isso é o máximo Estamos juntos demais Aí, galera, ó Vou mostrar pra vocês que é possível, hein Se você gostou desse conteúdo, por favor, escreva aqui nos comentários Eu gostei Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva E também curta esse conteúdo, né Falando sobre a Killify Igual eu sempre falo em todos os vídeos, né Que praticamente todos os players utilizam a Killify E você também deve utilizar a Killify Olha que promoção incrível que eles estão fazendo, né O primeiro lugar, uma Lamborghini Huracan no seu nome Uma Porsche 911 para o segundo Uma Porsche Boxer para o terceiro lugar Isso aqui, pra você concorrer, é muito simples Basta você ser o que mais vender em seis meses Essa promoção começou agora em novembro De dois mil e vinte e dois Então, por favor, clica aqui no link na descrição Que você conhece mais sobre a Killify, beleza? Tamo junto! Fala comigo, família! Olha só Esse vídeo aqui é pra explicar a vocês como que funcionam as nossas ações E como que a gente dá dinheiro pra vocês lá no nosso Instagram, tá? É muito simples Primeira forma de ganhar dinheiro no nosso Instagram Compartilhando os reels que a gente posta Então, toda vez que eu posto um reels no nosso perfil do Instagram Eu pago dinheiro pra quem compartilha Então é simples Você vai no nosso perfil do Instagram Prêmios Família RF Compartilha o último reels que a gente postou Marca o nosso arroba Prêmios Família RF nos stories E pronto, você já tá concorrendo Tem dia que eu dou mil reais de Pix Tem dia que eu dou 800, tem dia que eu dou 600 Enfim, todo dia eu dou dinheiro pra quem compartilha os reels que a gente posta, tá? Hoje, no caso, tô dando 800 reais, só você ir lá e compartilhar os reels que eu postei Outra forma de você ganhar dinheiro Reagindo aos stories Eu explico tudo isso nos stories Mas basicamente é Você arrasta a tela pra cima nos stories Reage com o coraçãozinho vermelho, né? O carinha coração E já tá concorrendo ao dinheiro da reação nos stories Terceira forma de você ganhar dinheiro Comprando as nossas ações Ai, Rodrigo, mas é muito caro? Não Com apenas um real, por exemplo Você já tem várias chances de ganhar Rodrigo, quais os prêmios? Moto, carro, casa, apartamento, dinheiro 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais A gente dá vários prêmios, tá? Então, recomendo grandemente que você vá no nosso Instagram Prêmios Família RF Busque por a gente lá Siga o nosso perfil E fique atento a tudo que a gente posta Porque são várias formas de ganhar dinheiro E eu já ia me esquecendo da outra Só por você estar no grupo de WhatsApp Você já está concorrendo a 200 reais toda semana Que eu dou para alguém que está nos grupos de WhatsApp O link do grupo de WhatsApp também vai estar aqui na descrição desse vídeo Só você clicar para entrar Tamo junto, família E é nóis! E aí 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 E aí